Pois é amor, chegou o nosso grande dia. O que dizer sobre este momento? Se as palavras não falam mais alto do que as batidas do meu coração. Hoje, de fato, a nossa canção se tornará eterna. E a nossa história, agora mais juntos do que nunca, continuará sendo construída. Que Deus nos dê sabedoria, compreensão uma a outra. Que Ele continue regando nossas vidas. E que principalmente, todos os dias, a nossa escolha seja amor. Hoje eu sou o homem mais feliz da noite. Por estar contemplando, não apenas a concretização do nosso amor. Mas por saber que somos abençoados por Deus. Pois sei que você é aquele por quem tanto esperei. Aquele que foi enviado por Deus. E que faz e que torna a minha vida muito mais doida. Se hoje estou aqui é porque sempre soube que era com você que eu iria casar. E que viveremos juntos, cada segundo, do resto das nossas vidas. Te amo. Obrigada por cada gesto de amor cedo. Obrigada por ter essa vida. Obrigada por ter essa vida. Obrigada por ter essa vida. Obrigada por ter essa vida.